Primeiramente, desculpa pelo meu slide, eu não sou muito bom com design, por isso que eu acho que eu virei engenheiro, só pra vocês terem ideia, na minha história de design, eu vou tentar dar um contexto, beleza, quando eu comecei a trabalhar com web, eu já programo há muitos anos, beleza, desde criança, assim, né, e eu fui pra Delphi, eu comecei com Mirky Scripting, olha que coisa idiota, e aí, quando eu fui pra web, um amigo meu falou assim, ó, lê esse livro de PHP, era um livrão grandão, bonito e tal, e eu, cara, virei noites lendo, adorava, fiquei lendo, 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 achei animal, entreguei um negócio pra ele, falou, pô, que animal e tal, muito louco, agora tenta fazer design, falei, beleza, vou tentar, né, aí eu fiz lá um designzinho, assim, mandei pro designer da empresa, pra ele dar uma nota daquilo, né, um olhou pra cara do outro, assim, e falou, é, acho que ele vai ser programador mesmo, deixa ele como programador, que tá muito ruim, assim, não, meu slide tá mais ou menos, beleza, mas eu vou tentar dar o maior conteúdo possível do que eu realmente domino, tá, opa, tava contrário, beleza, bom, meu nome é Matheus Cáceres, esse é meu GitHub, esse é meu Twitter, ultimamente eu venho fazendo muita coisa na minha empresa e o GitHub tá meio parado, eu tento dar uma atualizada, mas tá foda, mesma coisa o Twitter, não dá tempo, eu tento sempre postar alguma coisinha, mas tá difícil também, beleza, e meu hobby principal é andar de bicicleta em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu ando bastante, vou pro meu trabalho de bicicleta, beleza, esse sou eu, e aqui atrás é São Paulo, como eu sou eu ali na frente também, certo, não, não sou eu aqui, tá, beleza, bem que eu queria, mas não sou, e eu trabalho nessa empresa, chamada Bank Fácil, o Leandro, que é um dos organizadores de evento, é um dos sócios dessa empresa, beleza, eu não sou sócio, eu sou empregado da empresa, e o que que a gente faz? A gente é uma plataforma online, certo, que a gente tenta oferecer crédito, da melhor maneira possível, como, né, você entra lá, você tem algo pra dar em garantia, como uma casa, um carro, alguma coisa assim, e a gente vai atrás pra você e tenta conseguir o menor juros do mercado pra você, beleza, é isso que a gente faz, e claro, a gente tá contratando, tá, então se você se identifica com o que eu vou falar aqui, se você gosta disso realmente, manda currículo pra gente, se você não se identifica, não entende nada, não tem problema também, se você tem uma cultura legal de ir lá, ler, fazer as coisas e tals, meu, manda também que você, fudeu, é um dos caras que a gente quer, beleza, a gente se importa muito com cultura lá, cagou, se importa muito com cultura, beleza? E a gente tá sediando também lá no Bank Fácil, ontem e hoje, o Rails Girls, que é um evento só pra mulheres, a gente tá querendo incluir essas mulheres no mercado hoje, beleza? Então, tá tendo um evento bem legal, são mulheres que, assim, vieram do Brasil inteiro, lá no escritório, elas tão lá, programando com os coaches, certo? E tão tentando introduzir as mulheres, porque hoje é muito complicado a nossa área com mulher, vocês podem ver aqui quantas mulheres tem, entendeu? Então, só pra você ter noção, uma das mulheres lá que tava ontem palestrando, ela chegou e falou assim, olha que legal, no meu GitHub eu consigo ter o usuário Raquel, entendeu? Porque não tem, não tem mulher na área, beleza? Bom, chega de lero-lero, vamos... Você não acha que o mundo já tem calo suficiente, cara? Oi? Você não acha que o mundo já tem calo suficiente? Tem calo suficiente? Não, por que, cara? Porra, cara, eu trabalho com duas mulheres lá, né, no Bank Fácil, e elas são muito boas, e o ambiente é muito legal tendo mulher, assim, Eu, pelo menos, eu acho, considerando essas mulheres no mercado hoje, bem legal, elas são muito boas, bem legais, assim, e elas que estão organizando isso aqui? Não acha que você trabalha com o Rail? Também, também. Tá, então vamos parar de lero-lero, então, porra, vai ficar uma bosta aqui, hein, mas beleza. Então, qual que é o problema com o Rails? Porque muita gente fala, porra, Railsway é cagado, Railsway é não sei o que, quem já sabe de Rails? Se você entrar, se você entrar no Guides do Rails, é Railsway, tem um livro chamado Railsway também, beleza? Se você entrar lá, isso é o Railsway, é como ele implementa o MDC, valeu, cara. E todo mundo fica falando, Enterprise é cagado, e aí eu falo, sabe qual é o problema do Rails? Nenhum problema, não tem problema com o Rails, certo? O Rails é muito legal quando você tem que provar alguma coisa do seu negócio, entendeu? Você tem que fazer de forma rápida, isso é o mais legal do Rails, você consegue fazer muito rápido as coisas. E a entrega de valor pra empresa é muito legal, certo? E quando você tem um MVP também, como ele falou, você quer fazer um MVP, entendeu? Então tem que ser rápido. E outra coisa é quando o seu projeto também é muito pequeno, certo? Não tem problema nenhum. Mas aí começa Railsway pra Enterprise, aí sim começam a aparecer problemas, beleza? E quais são esses problemas? Por exemplo, você vive ouvindo, você ouve muito falar de Fat Model Skin Controller, certo? E aí o que você faz? Você pega todo aquele seu controller gigantesco que tá uma porcaria, certo? E joga tudo no Model. E aí, o que acontece? Fica uma porcaria pro Model e não pro Controller, certo? Você só tirou a bosta e jogou pro outro lado, deu um chute nela, beleza? Uma bosta. Legal? E aí, o que acontece com o seu Model, ele começa a ter um milhão de responsabilidades. Entendeu? Então ele faz tudo, certo? Aí você chama lá na Viu, entendeu? O seu Model, passa um ar lá dentro. É uma maravilha, uma maravilha. Conceitualmente, arquitetualmente falando, isso aí tá uma bosta. Certo? E desculpa se falava, eu falo não. E aí seu Model começa a ter que conter regra de negócio também. Certo? E a outra coisa que deveria estar totalmente separada, meu, é o teu negócio. Entendeu? É o seu negócio ali, você tá jogando num lugar que qualquer um consegue acessar assim de maneira... Sendo que Model era pra tratar dado. Entendeu? Model é só dado. Certo? Primeiramente, que ele não deveria nem mexer com persistência, como o ActiveHackard faz, por exemplo. Mas eu vou falar isso mais pra frente. Beleza? Model é só pra tratar dado. Beleza? E aí, pra você evitar todo aquele Model gigantesco, quem sabe o que é o Code Climate? Alguém sabe? O Code Climate é um lugar que você pega e joga seu código, ele analisa pra você. Ele fala, ele dá notas pro seu código. Então ele vai lá de A até F. Beleza? Esse código é A, esse código é F. Certo? E aí você joga e aí você tem um Model desse tamanho com 8 mil linhas. Certo? Aí você fala, pô, tá, o Code Climate deu F. Aí você vai lá e começa a jogar em Concerns. Concerns é você pegar o negócio que tá lá e jogar num outro arquivo e só incluir ele no seu... na sua classe. E aí, beleza? Sua classe passou, agora ela tá com A no Code Climate. Certo? Os seus módulos também estão com A. Mas aí você tá usando o Concern errado, porque o Concern não é isso. Não é pra ser usado uma vez. É pra você incluir várias coisas que você dê habilidades pra elas trabalharem iguais. Certo? Então tá errado também. E aí, o Rails, nesse sentido, implementa o MVC de maneira errada. E, meu, não é eu que tô falando isso. Beleza? É esse cara aqui. Quem é esse cara? Ele é o criador do MVC. Beleza? Ele não tá falando que o Rails implementou isso errado. Ele tá falando que muitas pessoas vão implementando o MVC errado. Certo? Esse cara, que não me peça pra pronunciar o nome dele, eu sei que é Blar Michael. Beleza? É isso aí, a pronúncia do nome dele. Certo? Ele fala que as pessoas, hoje em dia, vêm implementando isso muito errado. Certo? Porque MVC era pra ser um módulo que pega um dado qualquer, não tem persistência nenhuma, trata aquele dado e joga pro controller, o controller trata pra view e etc. Certo? Até uma versão anterior, se eu não me engano, do MVC, não tinha o C. Era pegar o dado e jogar pra view. E aí, RailsVay de novo, vou falar um dos maiores problemas do RailsVay, um dos maiores. Que é esse cara aqui, ActiveRecord. Alguém sabe o que é ActiveRecord? Sabe? ActiveRecord é a parte que você pega seus dados e persiste no banco. É isso que ele faz. Só que ele tem um milhão de responsabilidades. E a primeira das responsabilidades é validação. Beleza? A sua classe valida os dados. Certo? Em uma única classe. Uma única classe, validação, ela é repositório. Ela persiste em seus dados no banco de dados. Ok? E ela é uma entidade. Ou seja, toda aquela regra de negócio que você faria, que o seu domain expert fala, joga pra entidade também. Certo? Tá todos os seus campos lá. E quem... Bom, vocês são alunos, eu acho que daqui são alunos? Não? Não? Quem fez sistema de informação ou sem executação? Beleza? Quando você chega, o seu professor... Não sei se seus professores falaram isso. Não falou? Dá um soco nele depois. Certo? Ele falou que uma classe deveria ter apenas uma responsabilidade. Alguém já ouviu isso? Uma classe deve ter apenas uma responsabilidade. E quando eu falo do Active Record, quantos vocês estão vendo aqui? Três. Certo? Por isso que seu model fica gigantesco. Beleza? Porque ela tem três responsabilidades. E aí, tem esse cara também, que é muito conhecido na comunidade, chamado David Green. Do Ruby também. Ele... Bonito, cara. É muito gente boa. Ele fala que seu código é meu inferno. Traduzindo na literal, é isso. Beleza? Ele fala que ele pega projetos Rails e ele fala que, meu amigo, em dez anos, o que a galera de comunidade de C, C++, Java, fala para você não fazer, eles tentam deixar elegante, a galera de Rails fez. Entendeu? É isso que ele fala nesse post. Vocês podem procurar lá, Your Code is My Hell, no Google, é o primeiro dele. Beleza? E aí, entra numa parte, então, que, pô, vamos acabar com isso, né? Vamos... Se você está fazendo uma coisa enterprise, o cara quer uma responsabilidade sua. Afinal, você está ganhando para isso. Certo? Você está ganhando para mostrar alguma responsabilidade sobre o seu código. Beleza? Você não precisa saber disso, mas alguma responsabilidade você tem que ter. Entenda os princípios das coisas. Então, quais são as arquiteturas disponíveis? Eu acho que não está dando muito para ver, foi mal. O meu slide é preto, eu não sabia também que ia ficar assim, desculpa. A culpa é minha também, mas beleza. Então, quais são as arquiteturas disponíveis? DCI, certo? Que é Data Context Interaction. Que eu nunca fui muito atrás para ver como é que ela é, mas ela funciona mais ou menos assim, você tem seus módulos e você vai jogando para as suas classes e vai dando uma roupa para ela, entendeu? Então, se você tem um módulo de validação, você joga para essa classe e ela vira uma validação, entendeu? E assim vai. É mais ou menos isso. Tem o hexagonal também, que é uma arquitetura semelhante ao Clean Code, que foi o que o Thiago falou também, certo? Que você tem seus use cases, então tem lá uma pasta chamada use case no seu projeto, você abre ela e você sabe tudo o que aquela empresa faz, beleza? E tem o que eu vou falar, que é o Domain Driven Design, certo? Que é do Eric Evans, beleza? E é uma coisa bem mais complexa, porque hexagonal, ela envolve esses use cases e as classes use case são bem procedurais, ou seja, ela tem etapas que seguem rapidamente e isso não é orientação objeto, beleza? Então, o Domain Driven Design, ele é focado em OOD, beleza? O que é OOD? Object Oriented Design, certo? É isso que ele faz. Ela é bem focada nisso, que é o que o Análise... Aquele livro que eu falei do Martin Fowler, que é o Analysis Pattern, fala... Até então ele falava que era um pattern, mas depois não virou, virou um design mesmo de código. Certo? Então, vamos parar de falar dessas coisas e vamos falar sobre DDD. Mas antes de começar, beleza? Eu quero apresentar esse livro do Eric Evans, certo? Eu vou falar na palestra, não tudo, mas vale muito a pena ler, por mais complicado que ele seja, ok? Se vocês são fascinados no que vocês fazem, esse livro é muito legal, beleza? É cansativo, mas é bem legal. Beleza? Tudo que eu falar aqui vai ter alguma coisa de implementação, mas por favor, prestem atenção nos conceitos. No final da palestra, vocês quiserem me perguntar alguma coisa, ok, vai anotando aí. Se quiser me interromper, interrompe também, não tem problema. Beleza? Mas uma coisa muito importante que até o próprio Thiago falou é, pense no seu produto, certo? O que eu vou falar, o próprio Eric Evans fala. Ele fala, DDD é muito legal, mas não adianta você ir implementando tudo com DDD, porque você vai demorar muito mais para também fazer, certo? E, meu, você tem que entregar produto, entendeu? Você é pago para entregar, certo? Então, entregue produto, ok? Tome cuidado com isso, porque isso é um dos principais negócios que também eu estou falando aqui de entregue produto, que você não ficar entregando, você vai entrar nisso, que é over architecture. Beleza? Você começa com uma coisinha bonitinha, aí você começa a fazer muita arquitetura. Você chega nisso aqui, e na hora que você vê, você está com aquele monstrão lá, gigantesco. Beleza? Toma cuidado com isso. Tá bom? E, é como eu já disse, eu não vou falar tudo que o DDD fala. Tem muita coisa, muito conteúdo. Ele fala de mapa de contexto, sabe? Ele fala de organização da empresa com os seus líderes e blá, 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 blá. Então, muita coisa. Eu só vou falar o básico, tá? Para vocês, quando começarem a ler, esses principais tópicos que eu vou falar, é bem complexo no começo do livro. Pelo menos, ele já dá uma desafogada aí. Então, eu vou falar de um dos primeiros conceitos que ele fala, que é a linguagem obíqua, ou a linguagem onipresente. Que é o quê? Quem trabalha aqui já? Na empresa? Legal. Quando você está lá com o seu chefe, ele começa a falar que ele quer um produto, ou sei lá o quê, ou um cliente, e ele começa a falar como funciona a empresa dele, certo? E ele vai falando um monte de termos, mas um monte de termos. Ele começa a falar, vou colocar um exemplo bem bobo. Por exemplo, você quer um blog, e ele começa a falar que um blog quer um post, certo? Ele já falou duas coisas que você deveria ter uma classe escrita aí. Deve ser um blog e um post, certo? Então, essas linguagens, elas devem estar aparecendo no seu sistema, na sua arquitetura, certo? Essas duas palavras. Legal? Então, use sempre linguagens. Que aparecem em diagramas, que alguém te apresenta, certo? Que alguém escreve, algum especialista fica falando. Isso é seu trabalho, é ouvir isso. E implementar de maneira correta. Certo? E alguma mudança, por exemplo, só um momento. E alguma mudança no que eles falam, por exemplo, agora eles estão falando, eles sempre falaram X. X, 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 eles perceberam que aquilo era uma bosta, agora eles começaram a falar Y. Certo? O X tem que mudar para Y no seu código. Beleza? É isso. Por quê? Por que isso? Porque se alguém entrar novo, ele vai começar a ouvir a galera tudo falando, certo? E ele vai, quando ele abrir o seu código, ele vai perceber, pô, a galera sempre está falando daquilo. Então, isso aqui é responsável por aquilo. Entendeu? É muito mais fácil você entender assim. E aí tem um outro conceito que é, fazendo coisas implícitas virarem explícitas. E o que é isso? Certo? Acho que é mais fácil explicar isso com o código. Aqui eu tenho uma classe money, transfer, certo? Que é transferência de dinheiro para alguém. E aí, está aqui uma transferência de dinheiro. E aqui tem um problema, certo? Certo? Aqui tem um probleminha. Beleza? E quando o dinheiro que você está tentando passar for maior que 500, você não deveria fazer isso. Fazer esse TED aqui. Beleza? Só que isso aqui, aqui embaixo, é um conceito de domínio. Você está fazendo uma regra de negócio aqui. Certo? E aí você fala, poxa, mas ela está implícita. Como é que chama isso para o negócio? Beleza? Como é que chama? E aí você vai lá, então, e refatora. Refatora para quê? Cria um métodozinho aqui, certo? E coloca ele aqui embaixo, falando o que ele é para o domínio de negócio. Porque o seu chefe sempre fala disso. Ok? Ele sempre fala disso. Então você vai lá e refatora isso e coloca num método. Beleza? Agora, você pode me perguntar, mas Matheus, peraí. Aí eu tenho uma classe lá minha, ela também faz alguma coisa assim, meu chefe tem que falar isso. Só que a validação minha é muito complexa. É muito ruim. E aí, eu jogo num método, ele fica tudo cagado lá. Não. Não é isso que eu estou falando. Se isso aqui for muito complexo, cria uma outra classe. Com o que ele fala e age dessa maneira. Beleza? E use ela aqui. Beleza? E é isso aí, ó. Que chegaríamos numa coisa bem melhor. Legal? E aí, vem uma outra coisa também que ele sempre fala muito no livro, que são as camadas. O que são essas camadas? O próprio Tiago falou. Beleza? Que é a camada de usuário, de interface de usuário, de aplicação, de domínio e de infraestrutura. E qual a diferença entre essas quatro camadas? A primeira camada é aquela partezinha de detalhezinho. O que é você apresentar o seu domínio complexo, cheio de regras de negócio para algum usuário entrar com seus dados ou alguma coisa assim. Certo? Aquela apresentação daquela coisa que é abstrata no código e apresentar para o seu usuário. Então, toda aquela parte de Vue, JavaScript, CSS, toda essa parte, eu não estou falando só de web também, pode ser, isso aqui não é só aplicado para web, tá? Aquela parte também de apresentar interface de programa, GUI, essas coisas todas, deveriam estar aqui. Beleza? Se você tem a parte de aplicação, é o quê? É sua API. Certo? Os seus controllers. Um controller, por exemplo, é um serviço, é um serviço de aplicação. Certo? Toda essa parte. Você tem lá o seu MVC, no caso do Rails, o C, o controller, está aqui, nessa parte de aplicação. Não é à toa que esse cara estaria certo, porque ele fica na pasta app do seu Rails. Certo? Que é a camada de aplicação. Beleza? E aí você tem uma camada chamada domain, que é onde está todas as regras de negócio. Tudo que o seu chefe fala, tudo que o seu cliente fala, tudo que rola na empresa. Se você pegar essa pasta lá no seu projeto, entregar para alguém, o cara só tem que entender onde ele coloca o primeiro input. Depois disso, o motor por si só já funciona sozinho. Legal? Então, essa é a camada mais importante. Se você tem acesso a essa camada e passa para alguém, certo? Alguém imita a sua empresa. Ok? Então, toda regra de negócio está concentrada aqui. Por isso que todo mundo fala muito de domínio, 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 domínio hoje em dia. Legal? A camada de infraestrutura, ela é uma camada de banco de dados, por exemplo. Banco de dados. Classes que trabalham com banco de dados estão aqui. Ok? Na verdade, não tanto, mas eu vou explicar mais para frente. Então, toda a camada de infraestrutura está aqui. Toda aquela parte de enviar SMS, certo? Mensagem de texto, whatever, está tudo aqui. Certo? São todas classes aqui. E como vocês podem ver, essas classes, uma conversa com a de baixo, mas sempre com a de baixo. E por quê? Por que sempre conversa com a de baixo? Porque se essa classe precisar falar com essa classe, você não está fazendo o domínio correto. Porque você está acoplando o seu domínio à sua view. Entendeu? Então, isso já está errado. Você não pode acoplar o seu domínio à sua view. Porque se trocar a view, você vai ter que trocar todo mundo para baixo. Certo? É isso que o DDD aplica nessas camadas. Beleza? E aí, entra um primeiro carinho, um primeiro conceito muito legal, que é a entidade. Porque como eu falei, o Active Record também faz isso na parte de entidade. O que é a entidade? É quando você tem uma classe que ela tem um D único. Certo? Ela tem alguma coisa única. E aí, você chega para mim e fala, então, quando eu dou um Rails model lá da vida e eu coloco todos os campos, isso é uma entidade? Não. Não é uma entidade. Porque isso não está determinando o seu domínio. Você está acoplando. Porque como o Active Record, ele já joga as coisas para o banco de dados e cria todo o esquema disso, você está acoplando. Então, isso não é uma entidade. Certo? Uma entidade é uma coisa simples. Por exemplo, o seu RG e o seu CPF são entidades. Beleza? Eles devem estar referenciados na linguagem ubíqua. Certo? Então, se o cara está falando alguma coisa, você ouve e fala, hum, isso aí é uma entidade. Então, ele tem que ter o nome do que alguém falou do domínio. Ok? E as entidades, elas podem se relacionar entre elas. Então, você pode ter uma entidade que tem muitas outras, alguma coisa. Não sei. Ok? E aí, entra um outro carinha, um outro conceito, chamado objeto de valor. O que é o objeto de valor? Beleza? Então, o que é objeto de valor? Ele é imutável. Alguém sabe o que seria imutável? O que é imutável? Você não pode alterar nunca o estado do objeto. Então, se o objeto tiver uns campos lá e você faz aquele set da vida e você está alterando algum valor dentro dele, isso você está trocando o estado do objeto. Certo? Então, esses caras, eles não podem ser mutáveis. Beleza? Então, é isso que eu estou falando. O objeto de valor, ele sempre tem que retornar uma nova instância do objeto dele mesmo alterada. Ixi! Dele mesmo alterada. Beleza? E nesse caso, temos uma classe de dinheiro. Certo? Essa classe de dinheiro, se vocês pegarem aqui, está toda uma gambeta. Certo? Tem aqui o ATTR Header. Beleza? E aqui você inicializa. Eu estou usando o Ruby, mas é o que eu falei, pode usar para qualquer coisa. E você passa os atributos. Beleza? Quando você chega aqui, que você vai fazer alguma conta, certo? Para aumentar esse valor aqui de acordo com o dólar. Lá. Você pega e passa uma nova instância desse dinheiro. Ou seja, eu não estou alterando o estado dessa classe. Eu só estou passando uma nova instância dele mesmo. Dessa mesma classe. Beleza? Isso é objetos imutáveis. Por que isso? Porque quando você ouve, quando você sente que aquilo é um objeto de valor, de dinheiro, por exemplo, essas coisas que você vê que não é uma entidade, mas sim alguma coisa muito peculiar ao seu negócio, certo? Ficam muito fáceis de ser testadas. Porque quando você tem algum objeto que ele é mutável, quando você dá um set, você tem que testar o fluxo inteiro dele, dessa mudança. Certo? Por isso que isso aqui é muito importante. Então, como você identifica um objeto de valor, é quando você percebe que ele não é uma entidade. Ele está ali presente. O pessoal sempre fala muito dessa entidadezinha, chamando entidade aqui, só para vocês entenderem melhor. Você fala, meu, eu não preciso jogar isso no banco de dados. Ele não tem um ID único. Tipo, dinheiro. O dinheiro não tem um ID. Certo? Então, isso aqui é um objeto de valor. Legal? E aqui, como eu falei, passando a instância para o objeto. E aí, vem a parte de aggregator. O que são os aggregators? Bom, eu falei de objeto de valor e falei de entidade. Certo? Mas muitas vezes você precisa dos dois juntos. Beleza? Muitas vezes você precisa dos dois juntos. Então, entidades e objetos de valores, eles se transformam numa única classe. É uma outra classe que chama esses dois. Certo? E esse cara aqui pode ter muitos objetos de valores. Certo? E eles têm que ser acessados apenas por uma classe. Por exemplo, se você já colocou aquela entidade e você quer acessar tudo isso dentro. Certo? Você só tem que acessar por aquela entidade. Ninguém mais pode controlar nada. Certo? Ele tem que ser acessado apenas por esse aggregator. E, ou seja, a mesma coisa. A agregação só pode manipular datas por um root. Certo? Por uma única entidade. E aqui tem um exemplo. Que, olha só que legal. Essa classe para mim já é a entidade. Beleza? E aqui embaixo, eu tenho a classe money. Então, aí você tem o usuário com o dinheiro dele que retorna a instância de um novo dinheiro. Certo? Eu tenho essa classe sendo a entidade já direta. Ou seja, eu não preciso ter duas classes nesse meu contexto. Porque eu não quis. Certo? Mas, isso ainda aqui é uma entidade. Ou seja, a aplicação do conceito que eu estou falando pode ser aplicada para isso também. Certo? Então, é isso que eu estou falando. Aprenda os conceitos antes de só ver o código. Porque com o código eu só quero exemplificar. Mas o conceito pode ser aplicado em vários lugares. Certo? E aí a gente entra em outro conceito muito interessante. Que é o repositório. E aí começa aquela... Lembra daquela fotinha das camadas? Quando eu falava de camada de infraestrutura, O repositório já é o final entre sua camada de domínio e sua infraestrutura. Certo? Na verdade, a entidade por ela só já deveria funcionar para o seu negócio. Só que você precisa de algum lugar para armazenar. Porque se der um raio e derrubar a energia elétrica, sai da memória e você perde todos os dados dos seus clientes. Então, você precisa armazenar aquilo em algum lugar. Certo? E isso é um repositório. Então, o que é um repositório? Ele controla o ciclo de vida do seu objeto. Então, ele controla o ciclo de vida das entidades, dos objetos de valores e dos aggregators da vida. Beleza? E o que seria esse controle de vida do objeto? É quando você quer criar um objeto. Mas isso não quer dizer que você quer criar no banco de dados. Você pode criar e jogar para o espaço. Foda-se. Eu não sei como é que você vai buscar depois. Mas se você quiser jogar para o espaço, você joga. Entendeu? Então, as pessoas quando fazem programas, elas acham que elas só devem persistir coisas no banco de dados. Mas tem um monte de gente que persiste em vários outros lugares que não é um banco de dados. Se o cara quiser armazenar no TXT, ele armazena. Tem diversas teorias já, técnicas e tudo mais, que os caras armazenam na memória os seus dados. Certo? E eles ficam dando snapshot da sua máquina e aí eles têm todo o ciclo de vida do seu objeto. E aí? Não é banco de dados isso. Certo? Está armazenando na sua memória. Beleza? Como se fosse um Git, por exemplo. E é esse jeito que eu estou te falando. Então, você pode criar, você pode editar, você pode remover, você pode procurar, você pode fazer o que quiser com essas entidades. Então, repositório. Procura elas em algum lugar e te retorna. Beleza? E aí, se você quiser pegar o que o Active Record deveria ser, eu chegaria nesse consenso de que ele é mais um repositório. Beleza? Ele trabalha mais como um repositório só. Certo? Então, eu já vi muitas pessoas que querem usar o Rails para fazer DDD. O que eles fazem? Eles pegam, criam o Active Record, cria todo o esquema no banco de dados, isola ele, certo? Porque o framework não deveria ser trabalhado aqui. Tá? Isola esse repositório e faz uma classe dentro do domínio, chamando, você acopla, injeta esse objeto Active Record dentro dessa classe sua que você fez e começa a dar delegate nos seus métodos, dentro dessa classe. Certo? Porque aí você isola o seu framework. Beleza? E aí, eu te dou um exemplo, então, disso. Tá vendo? Aqui é um Active Record. Aqui é uma classe Ruby. Beleza? Chamando o Active Record e aí eles trabalham dentro com isso. Beleza? Eu não faço isso. Tem gente que faz. Eu aplico o DDD mais puro porque tem mapeamento. Ok? Mas tem gente que faz. Funciona. Beleza. Tá? Eu já vi muita gente fazendo isso. E aí você pode ver que aqui é um Active Record. E aí tem outro conceito. Ah, esse conceito é da hora demais, cara. Serviços. Quem trabalha com Rails já ouviu falar de serviço. Pelo menos eu acho. Alguém já ouviu falar de serviço? Certo? Aí você começa a pesquisar aquele negócio de skin, sei lá, effect model skin controller. Né? E aí a galera fala que isso tá errado e eles falam pra fazer serviço. Beleza? Aí você pega toda aquela merda de novo, que era pra não estar no model, no controle, e joga pro serviço. Beleza. Deu na mesma coisa. Beleza? Deu na mesma coisa. Então, o que o DDD fala sobre serviço? Que o serviço deveria estar relacionado com outros objetos, beleza? Que não realmente são. Que não realmente são entidades, nem objetos de valores, nem aggregators, nem nada. Você sente aquilo. Entendeu? Pro seu negócio. Beleza? E aí, quando eu tô falando de serviço, alguém muito louco no Rails pensou nisso e fez isso. Meu amigo, isso não é um serviço. Olha o tanto de complexidade de código que você tem dentro do seu serviço. Olha o tanto de coisa que ele dá. Olha o tamanho desse initializer do seu objeto. Certo? Isso não é um serviço. E aí o professor Pascoalha aí não entendeu nada. Beleza? Isso, isso é um serviço. Beleza? É quando você pega, quer fazer um doc, por exemplo, lá no seu banco. Beleza? Aí deve ter uma classe lá, se bem implementada, talvez tenha. E uma classe aqui. Pro conceito domínio do banco, você não tem como transferir um dinheiro pra outro. E sim, tirar de uma conta, certo? E colocar na outra o dinheiro. Então você pega um serviço, joga essas duas contas e faz isso. Isso é um serviço bem aplicado. Você pode ver que aqui não tem toda aquela complexidade. Beleza? Sim, que são os controllers. E aí é o controlador, você não tem outras linguagens. Então, o corpestral, as coisas, nesse caso, é específico do domínio. Exato. Nesse caso é específico. Tudo que eu tô falando aqui é específico do domínio em si. Mas tem outros tipos de domínio. Por exemplo, tem o domínio de aplicação. Sabe? Então, o domínio de aplicação, quem que é o serviço do domínio de aplicação? É o seu controller. Entendeu? É aquele cara que recebe os dados e vai dar uma controlada neles e jogar pra alguém. Delegar pra alguém aquilo. Certo? Então, tem outros tipos de serviços. Tem serviços de infraestrutura também, que são aqueles caras que vão notificar com CMS, etc. Também é um serviço isso. Mas são muito bem especificados. Então, um bom serviço... Vocês podem ver que eu tô falando de serviço porque eu quero mudar essa teoria que o nego fica colocando na cabeça de serviço no Rails. Porque tá errado. Não tá certo. Pra testar aquilo que eu mostrei pra vocês lá atrás, é impossível. Teste. Fala muito sobre o seu código. As pessoas que acham que teste serve apenas pra testar o seu código, não, tá errado. Ela não serve pra isso. Ela serve pra mostrar o design do seu código. Eu não posso ficar entrando nessa área que senão eu vou estourar meu tempo em duas horas, três horas, quatro horas. Mas vocês veem que é um aglomerado de coisas que tem que ser estudada. Certo? Teste é uma delas. Teste não é pra testar o seu código. A não ser que seja teste de aceitação. Aí beleza, faz sentido. Certo? Mas teste unitário não serviu pra isso. Certo? O teste unitário é só uma consequência disso. Certo? Ele serviu pra mostrar o que seu código tá fazendo. O seu design. Eu pego, por exemplo, muitas horas quando eu estou fazendo um código, eu pego aquele código, eu olho pra ele. No meu teste eu começo a ver que eu tô mocando ou estubando, que são coisas diferentes. Muitas coisas e eu falo, pô pá, aqui tem uma classe a mais ou não, entendeu? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Certo? Isso é um outro papo, quem quiser conversar comigo depois, beleza? A gente conversa no corredor. Eu não consigo ficar falando aqui tudo o que dá pra fazer. Então, um bom serviço tá relacionado com o seu domínio, claro, serviços de domínio. Certo? Que realmente, ó, não é uma parte natural da sua entidade. Beleza? Ele se refere à linguagem ubíqua. Olha que coisa bizarra, né? Tudo que eu falo se refere à linguagem ubíqua sempre. Entendeu? Porque é realmente isso ao DDD. DDD é enterprise. Entendeu? Tudo se refere ao seu negócio. Sempre. Beleza? E toda operação é stateless. O que é uma operação stateless? É quando não muda de estado. Como eu falei, por exemplo, que é uma classe de objeto e valor. Certo? Então, elas são, realmente, elas não lidam com estado. Elas só fazem duas coisas, delegam e boa. Você manda pra eles, eles delegam. Entendeu? Delega. Só delega. Toma, delega. É isso que ele faz. Beleza? E aí, você chega pra mim e fala, Pô, Matheusão, legal essas coisas, certo? Eu tô lendo, achei animal. Mas, como é que eu vou fazer isso numa arquitetura, hoje, que eu tenho, que não tá legal? Beleza? E, pô, eu não tenho como começar do zero. Minha empresa nunca vai deixar começar do zero isso. Certo? E aí, o Eric Evans, ele já pensou isso. Sabe quanto tempo atrás? Esse livro deve fazer uns 15 anos. Tá? Que existe. Essa já é a segunda versão, se eu não me engano. Mas tem uma primeira versão. Se vocês estudarem, realmente, toda essa parte de arquitetura, vocês vão ver que muitos problemas estão resolvidos há 15 anos atrás. E a galera só complicou. Beleza? Então, pô, eu quero fazer isso pra minha empresa, pra resolver isso. E aí, ele fala sobre isso. Anti-corruption later. O que que é essa anti-corruption? Certo? É pegar o seu sistema novo e trabalhar com um legado. Beleza? Porque muita gente faz isso. Isso é normal nas empresas. Se você começou com Rails, o bem que fácil no começo era o Rails. Total, RailsWay. Porque eles tinham que fazer um MVP. Certo? Hoje já não é mais. Então, a gente teve que fazer isso. Então, como fazer isso? Certo? Eu não tenho como explicar com código. Eu só tenho como explicar com diagrama. Exemplificar isso. Porque se eu colocar código aqui, vocês vão ver um monte de classe. Certo? Então, aqui tá seu sistema legado. Ok? Tem um cara no meio, que é a camada anti-corrupção aqui. Certo? Que você joga pra uma fachada e joga pros seus adaptadores, tradutores, etc. E eles convertem pro que o seu novo domínio entende. Beleza? Então, olha isso. Olha que simples. É muito simples pensar nisso. Se você tem lá uma classe Active Record. Beleza? Seu domínio tá lá tudo no seu banco de dados. Aí você quer jogar pra esse. Beleza? Você traduz todos aqueles campos pra uma classe aqui intermediária. Certo? Uma classe pura. Traduz todos esses campos. E fala, olha aqui, eu tenho uma classe que você entende. Ela entende essas interfaces. Beleza? Toma aí. O cara não precisa saber que classe é essa. Beleza? Ele só vai pegar aqui e vai trabalhar normal. Seguir o rumo dele. Beleza? Parece ser muito complicado fazer isso, mas não é. Beleza? Vamos por mim. Não é complicado fazer essa parte aqui. Tá? E aí o que vai acontecendo? Isso aqui vai sendo mudado pra cá. Isso aqui você vai migrando tudo pra cá. E daqui a pouco isso aqui morre. Isso aqui morre. Beleza? Vai fazendo aos poucos, claro. Vai fazendo aos poucos. Daqui a pouco você só tá com o sistema que você queria em DDD ou qualquer outra arquitetura. Agora, eu não sei se vocês perceberam. Mas alguém viu eu estendendo Active Record em algum momento nas minhas classes? Certo? Usando alguma coisa do Rails? Porque realmente DDD é isso. Então, na comunidade Ruby, a gente tem uma pequena frase chamada Poro. Que é Plain Old Ruby Object. O que que é isso? Amigo, se você tem o seu domínio, você não tem que acoplar framework nele. Seu framework é só uma ajuda sobre isso. Certo? Ele já serve pra ficar fazendo aquelas coisinhas de persistir coisa no seu banco de dados. Entendeu? Jogar coisa pra view. Porque isso aí dá trabalho pra caramba ficar programando. Já teve alguém que fez. Beleza? Mas, se você ficar usando o seu framework no seu domínio inteiro, quando você quiser sair desse framework, você não vai sair. Esquece. Você não vai sair. Você tá ferrado. Essa é a palavra. E vai te dar um puta trabalho, certo? Fazer isso. Então, se você tiver objetos puros que o Ruby entende, aí você pode jogar esse domínio pra qualquer lugar e usar o framework onde você quiser. Certo? Pra te ajudar no seu domínio. Beleza? E fazer isso no Rails é fácil? Não. Não é fácil. Por quê? Porque o Rails já te traz uma arquitetura muito bem definida que é o MVC. Certo? Então, fazer DDD com o Rails é um pouco complicado. Certo? Eu sei disso porque eu faço. Beleza? E no Banc Fácil, hoje, a gente pelo menos chegou numa coisa que nosso Rails, infelizmente, pra comunidade Ruby ainda que vê muito Rails, não tem muita coisa voltada a DDD. Então, a gente usa o Rails pra apenas uma coisa. Que é o reload de código. Certo? É só pra isso que a gente usa o Rails. Ridículo. É só pra isso. Porque tem algumas coisas que você poderia instalar no seu Linux e tal, mas a gente não queria. Certo? Então, a gente usa isso e um pouquinho da parte de configuração dele. Só. Então, se um dia que a gente quiser sair do Rails, é dois pulos. Beleza? E aí, tem uma galera que percebeu isso, tem uma galera que tá triste com isso. Certo? E aí, eles falaram, meu, vamos mudar essa comunidade, vamos fazer uma coisa diferente. Certo? E aí, eles fizeram esse cara aqui. O Lotus. Beleza? Esse cara, sim, implementa o que o DDD fala, mas, entretanto, todavia, ele tá muito recente ainda. O Joshua, que é o apelido dele, ele chama Luca, ele é um italiano. Ele largou o emprego dele, certo? Eu tenho contato com ele, por isso que eu tô falando. Ele largou o emprego dele só pra ficar nisso seis meses. Beleza? Ele juntou uma grana e falou, eu vou ficar nesse projeto seis meses. Pra tentar ajudar a comunidade com isso. Por quê? Porque muita gente que realmente gosta de arquitetura e etc, que tá em Enterprise, tava saindo do Ruby por causa disso. Entendeu? E agora a comunidade tá vindo de novo pra tentar voltar essa galera. Beleza? Então, esse é um dos caras. Esse framework é bem legal. A gente usa no BankFácil. Mas a parte de model dele ainda tá bem complexa, porque não tem relacionamento ainda. As entidades. Então, você tem que fazer tudo na mão, por enquanto. Certo? E tals. Ele tem um mapper, como eu falei. Active Record. Aquela maneira, como eu tinha falado lá atrás. Funciona. Mas, ele tem um mapper. O que seria um mapper? Você pega as suas coisas dos bancos de dados, e aí você, no seu repositório, você quer trazer entidade, certo? Pegar aqueles dados e jogar pra uma entidade e retornar pra quem seja. Beleza? E aí, você consegue traduzir. Porque muitas vezes tem campos que deveriam ser, sei lá, um objeto de valor. Certo? E um objeto de valor, ele pode receber dois campos. Entendeu? Então, você pega esses campos do banco de dados e consegue fazer isso com um mapper. O Active Record não dá pra fazer isso. Dá pra fazer o objeto de valor? Dá. Tem uma parte lá dele que dá pra fazer, mas não funciona como mapper. Beleza? Só que, também, o mapper do Lotus tá um pouco fraco ainda. E aí, eles estavam pensando, eu não sei mais se vão fazer, tá numa discussão, implementar junto com esse cara. Que é o ROM. Alguém já ouviu falar do ROM? O ROM é essa parte de mapper bem legal, tá? Ele já tá indo pra sua versão 1.0, ele tá na beta já. O Sonic, que é um dos caras que faz, ele já jogou pra beta, ele já tá super felizão. Então, provavelmente, muito breve, vai entrar o 1.0. Eu acho que até o final do ano deve entrar. Ou um pouco mais, um pouco depois. Beleza? E a galera do Lotus tava querendo implementar ele. Ele, sim, já tem um mapper bem foda mesmo, bem louco, sabe? E ele também já faz entidade, ele já faz repositório, ele faz view. Só que a implementação dele é bem crua por baixo. Certo? Então, se quiser usar ele com Rails, animal, dá pra usar. Certo? Explique o Active Record lá, tire o Require dele e use isso aqui que é muito melhor. Beleza? É lógico que eu tô falando pra Enterprise. Como eu comecei no começo lá da palestra, se você vai fazer um projeto pequeno, não tem problema nenhum. Tá bom? E no começo da palestra, eu falei uma coisinha bem interessante. Eu falei, preste atenção nos conceitos. Certo? Por que eu falei, preste atenção nos conceitos? Porque é isso que esse livro fala. Certo? E tem um cara chamado Ralph Waldo Emerson. Eu não achei essa frase em inglês, por isso que eu não coloquei. É... Ele fala isso aqui. São muitos os métodos, mas poucos os princípios. Certo? Quem domina os princípios pode escolher com sucesso os próprios métodos. Certo? Quem tenta adotar os métodos e ignorando os princípios, com certeza enfrentará problemas. E é isso que acontece hoje na comunidade. Se você tenta implementar MVC e você não sabe nem de onde ele veio, você só está aplicando o método. Certo? O MVC não foi feito para trabalhar com o Enterprise. Assim como o criador já falou. Então, quando você for fazer alguma coisa, tenta entender os princípios. Isso não importa se é para programação. Entendeu? Então, é o que eu falo. Muitas pessoas veem blogs e elas já querem aplicar. Mas vá atrás da fonte disso. De onde veio? Certo? Porque senão você vai implementar. Eu estou falando... Por exemplo, vocês vão implementar serviço errado. E eu estou falando porque eu já fiz isso. Aquele código que eu mostrei era meu. Então, pelo amor de Deus, princípios são importantes. Então, tudo que você for fazer na sua vida, estude antes de fazer. Beleza? Tenta pegar referência, como você falou, Thiagão. Entendeu? Então, galera. Dúvidas? Em relação a alguma coisa. Opa. Opa. Puta, cara. Isso envolve muito domínio do negócio. Por exemplo. Ele é um cara que não grava. Não. Ele pode gravar, sim. Ele pode gravar no seu repositório, sem problema nenhum. Só que quando ele for para o banco de dados, ele vai gravar os campos. Então, por exemplo, você pode ter um objeto de valor chamado endereço. Certo? Que não necessariamente precisa ter um ID. Beleza? E aí, nesse objeto de valor, você recebe o quê? O endereço, a rua, a cidade, sei lá. Entendeu? O estado, o número, o complemento. Isso está tudo junto da sua entidade. Lá no banco de dados, né? Vamos separar. Está lá nos seus campos, nas suas colunas do banco de dados. Quando você retorna isso para o seu domínio, você pega da sua persistência e joga para o seu domínio. Não vai vir daquele jeito, com campos separados, como o Active Record faz, por exemplo. Entendeu? O que ele vai vir? Ele vai vir uma classe dentro da sua entidade, significando endereço. Agora, eu estou falando endereço, mas talvez seu domínio não foda-se o endereço. Entendeu? Não precisa disso. Então, você não precisa ter um endereço como objeto de valor. Entendeu? Então, é ouvir. É ouvir o que o seu cliente fala, o que o seu chefe fala. Porque se ele começar a falar que o endereço para ele é importante. Sei lá, o iFood. Entendeu? O iFood é importante o endereço. Certo? Então, para eles, provavelmente, isso é um objeto de valor. Ok? Dá para, talvez, diferenciar a questão da própria, quando a gente não tem que ser um objeto de objeto. Se ele é uma entidade, ele vai ser o único do seu sistema. Ou melhor, ele é o único, assim, porque tem a identidade dele lá. Mas, por exemplo, o endereço, qualquer endereço que você diferenciar, vai ser o mesmo em qualquer parte do código. É diferente de você pegar dentro do cliente A, é diferente do cliente B. E os dois poderiam compartilhar aquele mesmo endereço. Porque ele não é... Exato. Não está dentro de uma entidade ou não. Ele é um conjunto de valores que pode ser representado por cliente A, como B, da mesma forma. Exato. Porque, claro, vai depender do seu domínio, né? Exato. Tudo depende do seu domínio, realmente. Exato. O Motos tem sido a aposta da galera do BBB, né? É essa. Mas tem algumas outras soluções que a galera considera, às vezes, na hora de estruturar as coisas. Exato. Assim, no Trailblazer. Sim, cara, eu esqueci de falar. Realmente, eu esqueci de falar. O Apotenic é um cara que eu converso bastante também. Ele é o dono do Trailblazer. O único problema do Trailblazer é que você vai copular o Rails de qualquer maneira. Certo? Mas a relevância dele, você acha? Cara, eu acho super legal. É bem legal. Eu só vejo alguns problemas Eu não, isso é uma opção minha Eu não gosto de DSL Como ele implementa, ele implementa o DSL pra tudo quanto é lado Certo? E eu gosto de coisas mais puras Beleza? O que é DSL? É aqueles blocos Que você fica passando, lambdas, etc No seu código, e eu não gosto Certo? E aí fica complicado você testar Porque quando tem DSL é foda ficar testando isso E aí você tem que ficar usando helpers Do Trailblazer e tudo mais Mas o Apotonik não está querendo mais usar o Rails Por trás, ele está querendo Só dar uma opção O Trailblazer em cima do Rails Se você quiser, se não você pode usar Hoje não é possível isso Só que Pô cara, é animal, Trailblazer é animal Também, eu gosto bastante O Apotonik, o cara é muito gente boa Eu ajudo com ele na parte do Roar Já dei algumas ideias Pra ele, porque a gente está usando o DSL MPI Que é bem novo e o Roar Está meio fraco nisso Então eu venho ajudando ele nisso Sabe? E é uma solução Sim, é uma solução É bem legal Bem legal também Mas Ao meu ver não é tão bom Tá? Aí depende de você Mais alguma dúvida? Dúvidas? Não? Então Valeu galera É isso aí Obrigado Obrigado Obrigado.